Vamos conversar sobre a possível venda da Aston Martin e por que que todo esse rumor na verdade é muito bem embasado. Vamos falar sobre isso agora. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Kut. Pois é, essa história surgiu recentemente, próximo ao Grande Prêmio do Qatar. Eu deixei passar aqui o Grande Prêmio para poder trazer o vídeo para vocês. Muita gente me cobrou sobre esse assunto e agora nós vamos entrar em alguns detalhes. Vou deixar duas matérias na descrição, uma mais geral em língua portuguesa do Motorsport, só para você ficar um pouco mais a par da situação, e a outra uma matéria excelente do nosso amigo Sérgio Milani, então dá uma olhada lá que você não vai se arrepender de ler a matéria dele. O negócio é o seguinte, já teve um rumor de que o Stroll poderia abandonar a Fórmula 1 para poder jogar tênis. Parece meio sem nexo e tal, só que não é tão sem nexo assim. Aparentemente a mãe dele quer que ele encerre a carreira na Fórmula 1 e a temporada péssima dele, em 2023, a pior da carreira dele, estaria fazendo com que o seu pai desistisse de todo o projeto. Quando ele estava dando a entrevista, ele no caso, o Lawrence Stroll, o pai, sobre o projeto da Aston Martin Nwek, ele comentou sobre a Fórmula 1 e falou que não apoia a entrada da Andretti, falou que o negócio não está quebrado, você não precisa tentar consertar a Fórmula 1, ela está muito saudável e sempre ficou aquela pulguinha atrás da orelha de todo mundo. Afinal, ele tá falando isso só porque ele não quer ter que dividir o bolo, mas ao mesmo tempo o Stroll é um cara de visão de negócio, ele sabe que a entrada da Andretti Cadillac pode dar um boom na categoria, etc. Então por que ele tá falando isso? E aí você tem mais uma vez esse rumor entrando de uma possível venda da Aston Martin, que ele estaria querendo valorizar o seu produto para vender a Aston Martin, já que ele estaria desistindo do projeto de tornar o seu filho campeão mundial. E é aí que a coisa fica um pouco interessante. Por quê? Porque o Lawrence Stroll confirmou que a venda não está planejada no momento, mas foram sim contactados. Então esse já é o nosso primeiro indício de que está bem embasado esse rumor. Sim, houve um contato com Aston Martin, por isso eu já vejo com certa, vamos dizer assim, expectativa essa possível venda da Aston Martin. É claro, um contato não significa que a venda vai ser concluída, mas que há um interesse e que já teve algum tipo de negócio. Mas esse nem é o ponto principal. Quem seria então o tal grupo que gostaria de comprar Aston Martin? Esse grupo seria o mesmo que tá fazendo um rebuliço no mundo inteiro dos esportes, que é o fundo árabe. Se você for ver bem, o fundo árabe tá entrando com tudo nos mais diversos esportes, incluindo a Fórmula 1. A Aranco faz parte dos patrocinadores da Aston Martin e o próprio fundo árabe já tem ações da Aston Martin. O presidente da FIA também é do mundo árabe, ou seja, você vê que tem muita coisa acontecendo nesse meio. Então, pra contextualizar vocês, eu vou pegar alguns pontos importantes aqui só pra você entender. O Lawrence Stroll aproveitou que Aston Martin tava em crise e junto a um consórcio de investidores que é comandado por ele, adquiriu o controle da Aston Martin. Então, Aston Martin não pertence ao Lawrence Stroll, ela pertence ao consórcio de investidores. Só que nessa brincadeira, ele mudou pra Aston Martin, na verdade, como uma forma de patrocínio pra Racing Point. Então, a equipe mesmo em si de Fórmula 1 não é necessariamente a Aston Martin, é a Racing Point. Se eu for falar aqui a grosso modo só pra você entender mais ou menos a dinâmica, é como se a gente pegasse o exemplo da Sauber com a Alfa Romeo. A equipe é a Sauber, só que usa o nome da Alfa Romeo, a Alfa Romeo bota um dinheirinho ali e tal. A Aston Martin seria mais ou menos a mesma coisa. O acordo é de patrocínio, de emprestar o nome e aí tem também ali 20 milhões de libras que acabam entrando nessa negociação. Então, a equipe de Fórmula 1 Aston Martin é basicamente só o nome Aston Martin. A Aranco em si teria uma opção de comprar 10% das ações do time de Fórmula 1 e já teve um certo detalhe aí, um certo atrito entre o Stroll, o seu grupo de investidores, e também uma montadora chinesa, que eu acho que é Gili, Gili, não sei como se fala. Por que que já teve esse atrito? O Fundo Soberano Árabe, Saudita no caso, tem a sua participação na equipe Aston Martin e essa montadora chinesa também. Só que como as ações da Aston Martin estavam muito baratas, esse grupo, essa montadora chinesa, tentou comprar mais ações para ter o controle majoritário da Aston Martin. Só que o Stroll fez o quê? Começou a comprar mais ações também e subiu de 19% para 29% das ações. Então, o Stroll fez uma defesa em relação aos chineses para ele continuar tendo o controle da Aston Martin, facilitar essa negociação Aston Martin, Fórmula 1, Fórmula 1 Aston Martin. Só que se ele está interessado em vender, ele pode vender para quem? Para o Fundo Saudita, o Fundo Soberano, que tem um interesse genuíno em conseguir mais ações dentro da Fórmula 1. E eles podem se utilizar da Aranco, eles podem se utilizar do próprio fundo em si, fora da Aranco. Então, não é nenhum absurdo falar que a Aston Martin pode sim estar tendo alguma proposta, alguma negociação com o Fundo Saudita. Porque os caras estariam dispostos a pagar mais de 800 milhões de euros até pela equipe, sendo que o Stroll comprou a Racing Point, por exemplo, por 100% e alguma coisa. Os caras teriam um majoritário da Aston Martin, teriam a equipe de Fórmula 1 Racing Point e conseguiriam fazer essa brincadeira toda. Então, você entende que existem vários braços dessa negociação? Racing Point é uma coisa. A Aston Martin como grupo é outra. A Aston Martin Fórmula 1 é um patrocínio com a equipe Racing Point. O Stroll está ligado aos três pontos a todo mundo nessa história. E a galera da Arábia está querendo entrar com tudo nos esportes, principalmente na Fórmula 1. Então, estariam interessados na Aston Martin barra Racing Point. O Stroll estaria querendo abandonar o projeto por conta do filho, que não ficaria mais na Fórmula 1. Então, ele não teria por que continuar tanto com a Racing Point quanto com a Aston Martin. É claro que aí tem que ver a questão com os outros investidores. Tudo aponta para que o fundo árabe seja o principal candidato a estar comprando a equipe do Lawrence Stroll. Se isso vai efetivamente acontecer, nós vamos ter que esperar para ver. Nós não sabemos quais são as negociações, os termos, se ainda estão rolando, se não estão mais. Mas o rumor chegar e o Stroll confirmar que estava tendo negociação, já mostra que o rumor é bem embasado, que você tem sim pessoas bem informadas ali dentro, que sabem que estão rolando ali negociações importantes com a Aston Martin. Isso seria bom para a Fórmula 1? Se você for olhar pelo lado do Stroll, que é um piloto que já teve a chance de mostrar serviço e não vingou, a chance dele sair da Fórmula 1 para você colocar pilotos melhores, eu vejo pelo lado positivo. Por outro lado, você não sabe como será a próxima administração. O Stroll está investindo pesado, botando dinheiro para construir nova fábrica, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E pode ser que os novos donos não tenham esse interesse todo, às vezes querem utilizar só para fazer um dinheiro ali e pronto. Então existem balanças a serem consideradas da esportividade, da competição, do que vai ser legal ou não para a Fórmula 1. Mas é isso, é isso que está rolando. Eu quero saber a sua opinião, o que você acha mais legal nessa história toda. Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada aqui no Ressaca F1. E também entra na Instant Game para comprar os seus jogos e gift cards. Um grande abraço, valeu e falou!